Os talentos recebidos, uma história que Jesus contou. Esse é o Leonardo. Ele é dono de uma grande empresa e tem muito dinheiro. Um dia ele precisou viajar para outro país. Então ele chama três de seus funcionários para ir até ele, o Tim, o Samuel e o Henrique. Leonardo, o patrão, dá um milhão de reais para Tim, meio milhão de reais para o Samuel e duzentos e cinquenta mil reais para o Henrique. O Tim usa o dinheiro para comprar algumas casas e alugá-las. Samuel coloca o dinheiro na bolsa de valores. E o Henrique leva o dinheiro diretamente para casa e guarda num cofre. Quando o Leonardo voltou de sua viagem, ele perguntou aos três homens o que eles fizeram com o dinheiro. O Tim disse a ele, Bem, através do aluguel das casas que eu comprei, eu consegui dobrar o dinheiro que você me deu. Leonardo ficou tão feliz que deu para o Tim um cargo de liderança em sua empresa. Samuel diz, Eu também consegui dobrar o dinheiro que você me deu. Então o Leonardo ficou feliz com o Samuel e deu a ele um cargo de liderança também. Henrique simplesmente coloca o dinheiro que tirou do cofre nas mãos do seu patrão. Leonardo fica confuso e pergunta, por que ele não usou o dinheiro? Bem, ele disse, Eu não queria perdê-lo e você iria tirá-lo de mim de qualquer maneira quando voltasse de viagem? Isso deixou Leonardo com uma raiva. Ele pega o dinheiro de volta sem dar a Henrique qualquer recompensa. Jesus contou essa história para mostrar aos seus ouvintes que não faz sentido não usar os seus talentos só porque você tem medo de falhar. Mas quem sempre confia em Deus e usa os seus talentos para Ele vai ganhar ainda mais no final. Quem não se importa com Deus perderá tudo. Quem não se importa com Deus perderá tudo.